de número 438 da festa de Nossa Senhora das Neves aqui na capital. O Austin Weiss mostra pra gente. O prefeito Cícero Lucena e Arquidiocese da Paraíba lançaram na manhã desta quarta-feira a programação referente à festa das neves, que este ano comemora 438 anos. Dentre as atrações, o prefeito destacou a participação do padre Nilson Nunes, padre Márcio e outras atrações religiosas que irão se apresentar. O prefeito falou da importância deste evento para os católicos. Motivo de alegria é porque fizemos parceria com a Arquidiocese, em particular com a Catedral Basílica Nossa Senhora das Neves, sobre a coordenação do Mons. Robs, onde repetimos o que aconteceu no ano passado, que tivemos a parte religiosa na Catedral e também trouxemos a parte festiva para a Lagoa. Então nós estamos dentro desse processo, repetindo agora com as atrações que foram anunciadas para a Lagoa, para a Catedral, priorizando a questão religiosa, incluindo vários padres que são cantores aqui na nossa cidade, e que fazem com que a festividade vá ser bastante forte na área religiosa, mas também na área cultural, inclusive com exposições do Milagre de Nossa Senhora das Neves na Casa da Póvora no final do mês de agosto. Então é motivo de alegria a gente conseguir fazer com que a festividade resgate a cultura da nossa Festa das Neves, que é uma festa religiosa. Mons. Robs falou da importância do evento para os católicos, em comemoração aos 438 anos da Festa das Neves. Nós temos algumas preocupações que os nossos fiéis estavam exigindo que tomássemos uma posição. Primeiro a segurança. Então nesse projeto que inauguramos no ano passado, nós temos um policiamento ostensivo, de modo que as famílias possam voltar, e puderam voltar a frequentar a festa de rua e a festa de igreja. Segundo, a programação voltada para a dimensão religiosa e cultural da nossa Paraíba, então temos vários padres, cantores que vão compor essa programação, mas também a dimensão cultural com outros cantores, sem dimensão religiosa, vão enriquecer. a preocupação de não usar a vulgaridade na festa, mas respeitar a dimensão que a festa propõe. São 8 horas da manhã, deixa eu mandar um grande abraço aqui para seu Adailton, em toda a família.